Oi, gente! Tudo bem? Voltei aqui para fazer mais um vídeo para vocês e hoje o assunto é muito importante, algo que vocês me perguntam muito. Como que os fóruns e os abrigos estão lidando com essa pandemia, com essa questão do Covid-19? Então, se você gosta desse assunto, se você tem interesse em saber mais sobre isso, já deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui e vamos lá ver esse vídeo. Bom, gente, então antes de começar a falar um pouquinho do que está acontecendo pelos abrigos e fóruns desse Brasil, eu gostaria de falar para vocês que eu estou muito feliz, muito empolgada com o retorno que eu estou tendo de vocês. Todos os vídeos vocês comentam muito, vocês assistem muito e interagem comigo e é isso que eu sempre quis com esse canal, é não estar falando sozinha, né? E eu percebo que muita gente está assistindo, que muita gente deixa aqui embaixo histórias para mim ler, deixam questões que querem saber. Então, eu estou gostando bastante da interação que a gente está tendo. Então, continuem comentando muito, que eu respondo, quem faz pergunta, eu leio, quem me deixa a mensagem, do coraçãozinho, continue assim. E aí, gente, com todo esse retorno que vocês vêm me dando, eu tive a iniciativa de entrar em contato com o abrigo, é onde a minha filha estava, para tentar um contato com alguém lá dentro, para me tirar umas dúvidas que eu também tinha e que vocês me questionavam e eu não sabia responder. Eu consegui falar com a psicóloga de lá, mandei mensagem para ela, consegui falar e ela me encaminhou para a psicóloga do fórum aqui de Bauru, para a Ana Roberta, que é a psicóloga que cuidou de todo o nosso processo e ainda está cuidando. E, gente, ela está me respondendo tudo, todas as dúvidas eu pergunto, já tem vários vídeos aqui programados para mim falar para vocês de coisas que são dúvidas de vocês também. Então, se você quer continuar acompanhando, se você está nesse processo ou já passou, mas ainda tem dúvida, deixa o sininho ativado. E não se esqueça que os vídeos é de segunda, quarta e sexta, 18 horas. Então, vamos lá. No final do vídeo, eu vou falar sobre como está o funcionamento do fórum aqui de Bauru, com exclusividade, porque ela me contou tudo como está funcionando. e eu vou poder falar para vocês com certeza, né, porque ela é minha fonte e ela passou, então eu não vou falar nada de errado. Referente aos fóruns e os abrigos dos outros estados, fiz algumas pesquisas, lembrando que tudo que eu falar aqui nesse vídeo, os links das pesquisas, de onde eu tirei a informação, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, vocês podem ir lá e ler a matéria completa. A primeira informação que eu encontrei, a primeira reportagem, foi do dia 24 do 4 desse ano, que foi quando começou. Na verdade, a pandemia começou dia 3 de março, foi confirmado, na verdade, que seria considerado uma epidemia, né, e que aí tudo teria que ser fechado, tudo teria que ser mudado na nossa rotina e tudo mais. Então, foi no dia 3 de março. A partir de então, gente, o que aconteceu? A gente tem a informação de que tem aproximadamente 40 mil pessoas que sonham adotar o filho no Brasil, e pelo outro lado, são aproximadamente 9.500 crianças que esperam a uma nova família. Então, quando chegou essa pandemia, ela interferiu em tudo. Primeiro, começando de dentro do abrigo. As crianças dentro dos abrigos, gente, eu não vou falar assim no modo geral, tá? Porque eu não sei como tá funcionando em cada estado. Eu sempre falo isso pra vocês. Eu vejo por essas reportagens e pelas informações que eu tenho. Se caso vocês tiverem maiores dúvidas, vocês têm que entrar em contato diretamente com o fórum da sua cidade. Então, o que que acontece? Nos abrigos, as crianças estão isoladas, ou seja, completamente. Elas não saem pra escola, elas não saem pra nada, elas não estão recebendo visitas, nem da família biológica, não tá tendo encontros com os pais adotivos, né? Com os pretendentes à adoção. Então, nada disso tá acontecendo. Alguns funcionários que cuidavam dessas crianças que são idosos, ou que estão dentro do grupo de risco, também não estão comparecendo nessas instituições. Então, as crianças estão assim, gente, isoladas mesmo. Também vi em algumas reportagens que tem algumas doações, né? Que essas instituições recebiam de empresas também estão sendo cortadas. Então, assim, eu acho que nesse momento uma das preocupações maiores são essas. Como que essas crianças estão dentro desses abrigos? Que elas estão tendo o respaldo necessário, né? Do governo ou de quem precisa ter. Então, essas eu acho que seria a preocupação no momento. Por quê? Por outro lado, a questão da adoção não está andando conforme deveria, né? Primeiro, se você quer se inscrever, se você quer começar a dar entrada no processo, você pode entrar pelo site o CNA, tá? Que é o Cadastro Nacional de Adoção. Também vou deixar o link aqui embaixo. Entrando nesse site, vai ter a opção lá pra você se cadastrar, que é o pré-cadastro. A partir daí é que vão vir as outras etapas. E essas outras etapas dependem muito da região sua, do estado seu, de como eles estão lidando com isso. Por exemplo, nas coisas que eu encontrei aqui na internet, existem estados. Um deles que eu vi foi o estado de Pernambuco, aonde eles estão fazendo os outros procedimentos, né? Os acompanhamentos da adoção, tudo via internet. FaceTime, né? Essas coisas assim, live, essas coisas por internet. Então, eles estão conseguindo. Pela chamada de vídeo do WhatsApp, também vi que tem lugares fazendo. Que aí, por exemplo, quais são os próximos passos depois do pré-cadastro? Ah, tem o curso. Então, eu já vi que tem lugar fazendo curso online, que aí você tá online lá e assistindo. Eu já vi lugar que fez a entrevista com a assistente social e a psicóloga, também online. Então, são coisas que eles estão agilizando, né? Pra não ficar nada parado. Porém, não são todos, tá? E eu não vou conseguir falar pra vocês certinho quais são os estados. Eu sei informar que os fóruns estão todos fechados, nenhum está funcionando. E todos os funcionários estão trabalhando home office, estão trabalhando em casa. Então, por esse motivo, dificulta um pouco mais ainda a questão de ter o contato com as pessoas. Até se vocês quiserem ligar e entrar em contato, acho difícil vocês conseguirem por conta disso. Porque não tá funcionando. Só se você tiver o contato pessoal ali da assistente social, da psicóloga, como eu consegui, entendeu? Aí sim, você consegue outros tipos de informações. Agora, gente, sobre a conversa que eu tive com a psicóloga, né? Que eu fiz ali os questionamentos sobre o fórum aqui de Bauru, São Paulo. Pra quem não sabe, eu sou daqui. Quem é daqui também e tem interesse em já entrar em contato, alguma coisa do tipo, eu vou deixar aqui as informações que ela me passou. Primeiro, o pré-cadastro está sendo feito da mesma forma pelo SNA, né? O Conselho Nacional da Adoção, que é o site principal onde você vai se pré-cadastrar. E aí, referente ao contato que você vai ter com a assistente social, com a psicóloga, é somente quem já tá da empila, né? Da adoção e tem esse contato com elas, aí pode entrar em contato. O restante não tem como. Não tem como vocês ligarem em lugar nenhum, porque como eu disse, o fórum tá tudo fechado. Ninguém atende lá, por conta que estão todos trabalhando em casa. Aqui em Bauru, não está tendo sentenças novas. Eles falam colocação. Não tá tendo nenhuma colocação de criança, por conta dessas sentenças, que estão todas canceladas. Porque as sentenças são todas feitas numa sala, com o juiz, com todos juntos ali. E aí, aqui em Bauru, não está tendo a opção de fazer a chamada de vídeo, essas coisas assim. Então, eles não estão fazendo esse tipo de coisa. O que ela adiantou pra mim é que o que está sendo adiantado, assim, as crianças que eles estão indo atrás e buscando muito, são crianças que estão... que têm problema de saúde, que têm alguma deficiência, alguma coisa assim. Então, eles estão ligando pros pais que tinham disponibilidade pra adotar essas crianças. Então, eles estão entrando em contato. Estão pegando firme pra que elas não fiquem correndo risco também lá no abrigo, onde tem várias crianças e tudo mais. A aproximação pela internet, ela me disse que teve algumas nesses casos que eu tô falando. Quando a criança já tinha, já tava ali no ponto de ser entregue para os pretendentes, a adoção. Esse tipo de aproximação tá tendo. Agora, novas, não. Porque não tem a sentença e não tem como dar continuidade ao processo. Tem uma outra informação que ela me passou também, que é para os casais que já estão com as crianças. No nosso caso também, era pra ter um acompanhamento psicológico. Por exemplo, a nossa adoção, ela foi reestabelecida por seis meses. Que, no caso, seria a adoção provisória de seis meses. Então, na hora que completasse três meses, que no caso foi em maio, a gente teria esse encontro com as psicólogas pra ver como que o andamento, se a gente tá conseguindo se acompanhar e tudo mais. Mas não teve como, por conta da pandemia, ela disse que vai atrasar tudo. Vai vir atrasando todos os processos. Nesse caso, ela disse que não tem como ser online, não tem como ser por ligação. E aí, também, pessoal, referente a uma informação que eu achei bacana passar pra vocês, achei legal, foi de uma outra reportagem do dia 24 de 4 de 2020. Essa daqui foi a mais recente que eu achei, tá? As outras recentes foi a de Pernambuco, que eu falei, né, que eles estavam adiantando tudo. Que eles deram uma adiantada. Eu, inclusive, falei em algum vídeo aqui, que parece que tinha algum estado adiantando, e um deles foi Pernambuco. Eu achei a reportagem dia 25 de maio falando que as crianças que já tinham saído na sentença, eles foram lá, deram continuidade ao encontro com os pais pelo vídeo, e agora eles estão passando pelo estágio de convivência com os pais. E aí, a outra informação que eu falei foi do dia 24, né, do 4, também do mesmo site, lembrando que eu vou deixar tudo aqui embaixo, que é referente, gente, aos países que mais adotavam jovens brasileiros, e que são os que mais registram casos de coronavírus. Então, o que aconteceu? A previsão é que nenhuma mais criança, pelo menos dentro desse ano, seja adotada por estrangeiro. E aí, eles citaram que foi que os países que mais adotavam eram Itália, França, Espanha e Estados Unidos. Que aí, como esses países eram os que mais adotavam as crianças, eles adotavam bastante grupo de irmãos. Eu tenho aqui na reportagem de 4 até 5 crianças maiores, né, jovens. Então, tá assim, tá tudo praticamente parado. Como eu falei, somente alguns casos que estão indo pra frente. Eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários pra mim, como que tá o seu caso, se você já deu entrada, se você não deu. Pra mim, saber também a história de vocês, que eu gosto muito de saber, de ler os comentários. Deixem sugestões de vídeo, dúvidas que vocês têm sobre adoção. Se caso for dúvida sobre a minha história e você não tiver ainda assistido, playlist, gente, eu tenho uma playlist aqui no canal desde o início, quando a gente decidiu adotar. Então, tem tudo explicadinho. Tem explicado a conversa com a psicóloga assistente social. Tem explicado o dia que o oficial de justiça veio trazer a documentação. E eu explico tudo com muito detalhe, com muito detalhe. Então, se você tem alguma dúvida referente ao meu processo, assiste a playlist primeiro. Depois vocês me deixam as perguntas, tá bom? Já deixa seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui. É muito importante pra mim esse retorno de vocês. E agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que eu penso, o que eu acho sobre esse momento que a gente tá vivendo. Então, gente, assim, no meu ponto de vista, eu sei que é muito difícil a ansiedade quando a gente tá num processo. Eu sei porque eu já passei por isso, então eu posso falar com toda certeza do mundo que eu sei o que vocês passam, eu sei o que é essa ansiedade, eu sei o que é você achar que nunca vai chegar o momento, que nunca vai chegar esse dia, que é demorado. Eu sei, eu sei disso. Isso que o meu processo, pra muito de vocês, acha que não foi demorado um ano e onze meses, mas pra mim foi uma eternidade, tá? E eu sofri muito. Eu sei de tudo isso, mas o que eu falo pra vocês? Esse não é o momento pra gente ficar triste, magoado com esse tipo de situação. Vamos tentar se preparar pro nosso momento, né? Pra quando chegar. Então vocês podem ler livro, assistir vídeo, se preparar muito, se preparar muito, pra não acontecer de acontecer, gente, depois de chegar a criança e a gente ficar sem saber o que fazer, sem saber o que falar, tá? Então assiste todos os vídeos. Gente, também vocês podem me mandar direct lá no Instagram, eu respondo todas as informações que vocês me mandam. Quando é, né, quando eu entendo, eu respondo todo mundo, falo também sobre o meu processo. Então vocês podem ir lá. Esses dias recebi a foto de uma seguidora que me mandou o penteado que ela fez na filha dela, baseado nos que eu faço na Paulinha. Então, gente, vamos conversar, vamos esperar essa pandemia acabar, vamos rezar, orar pra que chegue logo esse momento que a gente possa sair de casa, que a gente possa abraçar as pessoas, e que essas crianças no abrigo também possam receber pessoas queridas, possam continuar vivendo, e encontrar também a família delas, né, que são vocês, que somos nós que estamos esperando. E é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal se você é novo, deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou gostar muito de saber. E é isso, até a próxima. Tchau!